Um dia, uma menina de 5 anos foi exposta a uma situação muito delicada. Seu tio-avô, que supostamente seria um homem de extrema confiança, pois era da família, simplesmente a fez tocar no corpo dele. Mais precisamente, nas partes íntimas. E como a menina não entendia muito bem o que estava acontecendo e o que aquilo significava, pelas coisas que ele falava, obviamente com muita tranquilidade, acabou criando uma crença na cabeça desta menina, de que este ato de tocar nele era uma coisa normal, absolutamente normal entre as pessoas da família. Com esta crença instalada na cabeça desta criança, ela cresceu. E aos poucos foi achando que, quando algum homem se aproximava dela e a tocava, ela estava permitindo algo tão simples e sendo aceita, de certa forma, sendo amada. Cabeça de criança não tem maldade. Então, hoje eu estou aqui, sem vergonha nenhuma, para contar para vocês que esta menina que eu acabei de ressaltar era eu. Sim, eu fui ensinada aos 5 anos de idade que tocar em parte íntimas de homens era absolutamente normal. E isso me acarretou diversos problemas na minha vida, no meu crescimento, no meu psicológico, no meu desenvolvimento como pessoa, como cidadã, como profissional e, principalmente, como mulher. Foi instalado na minha mente, no momento que eu devia estar sendo tratada, protegida, ou estudando, ou brincando no parquinho, ou penteando o cabelo de uma boneca, que aquela fornicação era algo absolutamente normal. E olha, vou te falar, viu, gente? Demorou muito tempo para eu enxergar que não, isso não era normal. Para ser mais precisa, quase 30 anos. Eu estou aqui abrindo a minha história porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar do que aconteceu comigo. Não, eu não tenho vergonha. E muitas outras mulheres no Brasil passam por esta situação. Não só no Brasil, como no mundo. Não só mulheres, como crianças, neste exato minuto, têm passado por isso. Não permita, não permita que digam que é arte, uma criança alisar um homem nu. Isso pode destruir o psicológico de uma criança. E destrói de uma maneira inacreditável. Estou aqui como porta-voz de todas as mulheres, de todas as mulheres que já passaram por isso. E olha, alguns homens também. O que a sociedade está tentando com tudo isso? O quê? Destruir o que tem de mais bonito na cabeça de uma criança? Simplesmente são sentimentos bons. A vontade de viver sem medo, livre. A vontade de sonhar. Onde vocês querem chegar com essa baboseira toda? Não! Então, eu não me envergonho de relatar a minha história aqui. Eu me envergonho sim de saber que existem pessoas que apoiam isso e chamam isso de arte. Criança fazer arte é a coisa mais linda. Criança fazer arte é a coisa mais linda. E deixa ela cagar a casa inteira com cores multicoloridas. Fazer arte é pular o muro e roubar a goiaba da casa do vizinho. Fazer arte é tocar a campainha e sair correndo. Que vergonha que eu estou de dizer que sou da mesma espécie que você que chamou isso de arte. Passe pelo que eu passei. Passe pelo que eu passei. Viva o que eu vivi. Viva o que eu vivi para chegar até aqui. E diga que foi arte. Vocês querem é nos enfiar goela dentro. Que as famílias, da sua forma natural, devem abrir a mente. Para quê? Para a modernidade? Gente, com muito prazer eu vos digo. Vão se fuder. Campadas de imbecis. Isso que vocês são. Eu estou. Eu estou indignada. E quem está comigo, por favor, compartilhe esse vídeo. Vocês não vão me calar. Vão mexer com mulher e com criança. Vão mexer comigo. Aqui na minha página. Vocês sempre irão ouvir o que vocês merecem. Campada de imundos. É isso que vocês são.